Câmaras de vídeo e monitoramento flagraram uma tentativa de assalto que aconteceu na manhã deste sábado aqui na rua Estudante José de Oliveira Leite, no centro de Arapiraca. Você vai observar a partir de agora nas imagens, quando dois indivíduos em um ciclomotor, na imagem já aparece um descendo da moto para tentar tomar o celular de uma mulher que está aqui na calçada. Ela era cliente de uma das lojas aqui desses estabelecimentos, já passava das oito da manhã. Em seguida, ele não consegue, tenta subir na motocicleta e ele já leva uma voadora nas costas de um homem que estava aqui na calçada e trabalha em uma das lojas no perímetro. E observem a coincidência. Logo em seguida, o rapaz já acenando na rua. É que passava viaturas da polícia militar no momento. Uma equipe da Roncã e uma equipe da Força Tarefa. E aí eles iniciam a perseguição a esses dois indivíduos que foram interceptados já no bairro Primavera. Foram presos na imagem seguinte e você vê os dois já detidos em cima da carroceria da caminhonete, parado aqui nas proximidades. Mas a vítima da tentativa de roubo, a mulher, que os indivíduos tentaram roubar o celular dela, tinha ido embora. Não tinha mais aqui a vítima para proceder contra os indivíduos. Resultado é que os dois foram liberados. Isso porque o fato, o crime não se consumou, a vítima não estava no local para prosseguir com um boletim de ocorrência, algo desse tipo. E o resultado é que a polícia militar terminou liberando os dois. Fica o alerta para você que vem ao centro da cidade fazer as suas compras. As mulheres, usar sempre a bolsa na parte da frente e se está com o celular na mão, é um chamariz para que esses indivíduos cometam ou tentem cometer este tipo de crime aqui na cidade de Arapiraca. As imagens é de Gonzaga Júnior, reportagem Walter Gomes.